O vaquejador, lá vem o bolonho, subindo o vaquejador Deu um ruro na porteira, meu vaqueiro se espantou E o gado da fazenda com isto se levantou Urô, 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 meu novilho brasileiro Que a natureza criou Urô, 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 urô Que a natureza criou Música Boa noite meu povo, que vieram aqui me ver Com esta brincadeira, trazendo grande prazer Salvo grandes e pequenos, este é o meu dever Sair pra cantar boi, bonito pro povo ver São João mandou, é pra mim fazer É de minha obrigação, eu a mostra meu saber Música É hora de espichar a bandeira Então florindo de toda a cor Já tô de palha-reda, assistir pra céu pra valer Eu tô da cara na rua, cantando, mandando rio É hora de espichar a bandeira Então florindo de toda a cor Já tô de palha-reda, assistir pra céu pra valer Eu tô da cara na rua, cantando, mandando ver Não quero beber do tempo, faz relando o cordão Abandono de um diálogo, atravessando o refrão Levanta, vai beber água e volta pro batalhão Levanta, vai beber água e volta pro batalhão É hora de espichar a bandeira É hora de espichar a bandeira É hora de espichar a bandeira Então florindo de toda a cor Se é tudo de palha-reda, assistir pra céu pra valer Eu tô da cara na rua, cantando, mandando ver É hora de espichar a bandeira Então florindo de toda a cor É tempo de palha-reda, assistir pra céu pra valer Eu tô da cara na rua, cantando, mandando ver Não tem a dor da meu bem Se a noite só começou Segure as contas, não vem Com o papo onde terminou Se a lua tá no torteiro, terreiro, balancinho Se a lua tá no torteiro, terreiro, balancinho É hora de espichar a bandeira É hora de espichar a bandeira Então florindo de toda a cor Se é tudo de palha-reda, assistir pra céu pra valer Eu tô da cara na rua, cantando, mandando ver Não tem a dor da meu bem Que a noite só começou Segure as contas, não vem Com o papo onde terminou Se a lua tá no torteiro, terreiro, balancinho Se a lua tá no torteiro, terreiro, balancinho Eu me lembro Eu me lembro da minha bela mocidade Eu tinha tudo à vontade Brincando no boi de achichar Eu ficava com você naquela praia ensolarada A tua pele broseada eu começava a contemplar Mas é que o vento puliçoso balançava teu cabelo E eu ficava com ciúme e do perto me retirar Mas quando o panzeiro quebrava Teu lindo rosto molhava E a gente se enrolava E a gente se enrolava E a gente se enrolava A areia do mar Eu me lembro Da minha bela desenhada Eu tinha tudo a falar E tem um olhar xixiado Eu cuidava de você Na vida cara ensolada Na tua pele desviada Eu vim na sábia E eu ficava com cinco E o pé do medo de irá E a sua boca feia no local E o rosto do local E a gente se rolava A areia do mar Quando você sozou Balançava teu cabelo E eu ficava com cinco E no pé do medo de irá Mas quando você lembrava O dia do rosto do local E a gente se mora, alega no mar E a gente se mora, alega no mar E a gente se mora, alega no mar E a gente se mora E a gente se mora E a gente se mora, alega no mar E a gente se mora, alega no mar E a gente se mora, alega no mar Agora que eu quero ver E a gente se mora, alega no mar 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 Eu vim pagar a promessa E a gente se mora, alega no mar 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 Vem pagar a mil Mamãe, alguém goi da lua Dansar no planeta do Brazil Mamãe, alguém goi da lua Dansar no planeta do Brazil Meu São João, São João, meu São João Eu vim pagar a promessa de trazer esse boicinho Para alegrar sua festa, olhos de papel de seda Com a linda da festa, meu São João São João, meu São João Eu vim pagar a promessa de trazer esse boicinho Para alegrar sua festa, olhos de papel de seda Com a estrela na festa, chora, chora Chora, boi da lua, vem pedir numa escola Para aquela boneca de anil Mamãe, eu vim boa da lua dançar no planeta do Brasil Mamãe, eu vim boa da lua dançar no planeta do Brasil Mamãe, eu vim boa da lua dançar no planeta do Brasil Mamãe, eu vim boa da lua dançar no planeta do Brasil Vou-me embora morena, mas te levo comigo meu bem Eu já tenho teu amor, não sou mais um sofredor, vou criar nosso neném Eu já vou-me embora morena, mas te levo comigo meu bem Eu já tenho teu amor, não sou mais um sofredor, vou criar nosso neném O amor é gostoso te amar, quando não sobra pra mais ninguém Todo dia, toda hora, antes, depois e agora, embalar nosso neném Eu já tenho teu amor, não sou mais um sofredor O amor é gostoso te amar, quando não sobra pra mais ninguém Todo dia, toda hora, antes, depois e agora, embalar nosso neném O amor é gostoso te amar, quando não sobra pra mais ninguém Todo dia, toda hora, antes, depois e agora, embalar nosso neném Eu só peço a ti que me queiras, do jeito que eu te quero, meu bem Nosso amor é uma beleza, lindo, dona natureza, esse fruto, esse neném Eu só peço a ti que me queiras, do jeito que eu te quero, meu bem Nosso amor é uma beleza, lindo, dona natureza, esse fruto, esse neném Eu só peço a ti que me queira, meu bem